Neste terreno, os meninos do bairro costumavam bater uma pelada. O mato tomou conta do local, além da sujeira, incluindo poças de lama. Por isso, o jeito foi guardar as traves e aguardar providências. O presidente da associação diz que já encaminhou o pedido para a SDU. Tem os pedidos lá dentro, tudo aprovado, para eles virem, eles nunca vieram. Além, é claro, de prejudicar a saúde de quem mora em volta, qual é o grande problema que vocês enfrentam aqui, que o senhor estava me falando? Por causa de tantos terrenos baldios. À noite, a pessoa não pode chegar do colégio, que eles estão... É assalto toda hora aqui dentro da vila, que não existia muito assalto. Segundo a associação de moradores, aproximadamente 460 famílias moram no local. E a maioria tem que conviver com lixões como estes. Tudo por causa de terrenos baldios. No total, a associação contabiliza que aqui existem 15 deste tipo. Outra reclamação, o matagal dos terrenos abandonados, serve de esconderijos para assaltantes. E os moradores da vila do Uruguai ainda têm que conviver com este antigo esgoto a céu aberto. Logo em frente, flagramos uma cena comum por aqui. Realidade que pode trazer riscos de doenças como a dengue. Tem problema de saúde por conta disso aí? Essa daqui já teve, já. O que ela teve? Dengue. Faz quanto tempo? Rapaz, faz 10 dias. Que é elito, é um monte de coisa que joga aí. É livro velho. É dor. Morro. Cheira que é insuportável. Insuportável mesmo. Os donos desses terrenos dizem mandar mesmo limpar, né? Limpar, murar. É uma fiscalização mais dura, com mais dureza, para eles sentirem no bolso, para eles poderem murar os seus terrenos, porque fica à mercê dos bandidos.